Esposa do apóstolo Rina da Bola de Neve tomou a sua decisão. A pastora Denise Seixas vinha sendo abusada pelo apóstolo Rina, segundo denúncias do seu filho. Após o filho, Natan Gouveia dizer que a pastora Denise é vítima de abusos praticados pelo marido, o poderoso apóstolo Rina. O fundador da igreja Bola de Neve Church, a pastora Denise tomou a decisão após a crise do seu casamento vir à tona. É importante lembrar que não apenas o filho, mas também a mãe da pastora veio a público para confirmar tudo aquilo que o Natan disse, além de fazer outras graves acusações contra o apóstolo. E diante de tudo isso, a primeira decisão que a pastora teve foi de bloquear todos os comentários nas suas publicações no Instagram. Ela trancou os comentários e desde que o vídeo veio à tona em que o seu marido a chama de louca por conta do uso dela excessivo de medicamentos. E não fez nenhuma publicação nas redes.